A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pô mãe, toda vez isso. Toda vez. Não tem nada pra comer. A senhora pega o dinheiro, compra essa caixa essa maldita. Vai procurar teu pai, vai. Como? Eu não sei onde ele tá, eu não sei onde ele mora. Eu não sei. A senhora que sabe, eu não sei. Que dia? Que dia? Que ano? Que dia? Me dá essa cachaça, para com isso. Me dá, me dá, me dá essa cachaça, me dá. Então eu não quero saber de nada não. Que morra. Deixa, a cachaça é minha. Deixa, deixa. Lisastra. Qual foi, Madurinho? Fala tu, Madurinho, tá fazendo o que aqui? Mano, cheio de ódio, paci. Papo reto. Cheguei em casa, minha mãe ficou usando droga, pegou dinheiro. Gasta tudo de droga, não tem nada pra comer nem de casa, mano. Abre a geladeira não tem nada, nada pra comer, mano. Papo reto, cheio de ódio, mano. Tá passando necessidade mesmo? Tô, mano. Papo reto, pô. Tento arrumar trabalho, não consigo não, mano. Tu quer fazer o que da tua vida, mano? Ah, filho, vou entrar pra boca, é o único jeito. Não é pra brincadeira não, bagulho. Eu vou entrar pro crime, paci. Papo reto. Tu acha que entrar pra boca é assim, mano? Assim o que, pô? Ele luta o que, mano? Ah, esse cara é maneirinho, mano. Maneirinho o que, pô? Mano, tu não vê verdade no mim, não, paci? Tu não vê verdade, não? Já passo vários bagulhos, já, mano. Tá decidido mesmo? Já tô decidido, já, mano. Então, bora lá, então. Bora lá, então. Fala pro chefe. E aí, tia? Ótima, gente. Vamo vencer. 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 Nós monitora cada nota embolando, espaca o boca fechada, fruto, seu cachorro não ser fechado. Criada, assiste que até o gringo tá ligado, tamo no 15 aqui é famoso por parar blindado. De meia a zero no canto do quebra-mola, depois do palha da 13 pro alto só tem pistola. É. Nós sobrevive na guerra que não é nossa. Deve ser por isso que meu bonde é foda. Vamo vencer. Quero o mundo e tu quer também. Tipo chefe. Com tudo que as notas dizem. Vamo vencer. Quero o mundo e tu quer também. Tipo chefe. Preciso botar a cara. O teu rapaziadinho. Troca de tiros entre bandidos e policiais militares do batalhão de Jacarepaguá. Nesse momento aqui na Cidade de Deus, nas primeiras horas da manhã, o bandido tá disparando contra o veículo blindado da Polícia Militar. Olha só. A imagem chama muito a atenção porque é o crime, né, resistindo a ação das forças de segurança, é o crime resistindo a ação da Polícia Militar principalmente. O blindado ficou, né. A blindado saiu dali. Por isso que os dois bandidos ficaram mais tranquilos. Porque eles conseguiram rechaçar, conseguiram currar as forças de segurança. Parece um filme, gente. Mas não refluxem não. É esse crime que a gente quer pra sua vida, rapaz. É isso que... A boost tocha. Vamos embora. Vai, 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 vai... Vamos vencer Quero o mundo e tu quer também Tipo o chefe Com tudo que as notas de cem Vamos vencer Quero o mundo e tu quer também Tipo o chefe Sou destinado a vencer Menor ninguém me para Bala por bala Que zão no mapa Notas na mala Distante mesmo perto Não me compara Braga na capa Revista Matando fome das mentes vazias É tanta palavra quente Chega da azia Hoje os que fazia muito antes não fazia Os cara fala que é bandida em nossa industria Top boy tipo james bandido Quatro com dezoito com dedo no gatilho Batalhou dezoito daimera cheira pina Tô sem GPS mas cedo o meu destino Vamos vencer Quero o mundo e tu quer também Tipo o chefe Contro o look e as notas de cem Vamos vencer Quero o mundo e tu quer também Tipo o chefe Contro o look e as notas de cem Carna à vontade Bebida à vontade Comida à vontade O bagulho ficou Porra Porra Olha essa mulher de aniversário Caralho aí Prega visão Madure Que isso man Virou jogador Caralho Virou jogador Viagre Caralho Olha aí Prega Mulher Caralho Aí Virou jogador profissional Viagre Caralho Melhor Visão Braga Atividade na entrada aí Que os cana tá brechando